Bom dia galera, meus amigos aí da S&M C Fundações, bom dia na câmera aí, o Patrick, o Palminho tá ali escondido, todos os amigos meus da S&M C Fundações, tá vendo? Vamos! E tudo era tão lindo, com tudo de barra, é tão maravilhoso a gente se amava, foi nessa brincadeira que aconteceu, nasceu um gulizinho entre você e eu, no final de semana a gente ia praia, saía direto, caía na gandaia, amor assim nunca ninguém perdeu, nasceu um miguelzinho entre você e eu. Nesse sentido, com seu caso de polícia, isso caso não me dita, nem me complica, desse jeito de ato, me testa, a dor tem pensão para pagar, eu vou pagar, esse casinho de processo e cedo, isso é caso de polícia, você me complica, depois que eu fiz pra você.